oiêêêêêê vídeo 5 do nosso desafio de 365 dias 365 dias eu sei que esse ano é bissexto já sei mas serão 365 ok estou aqui com a mesma roupa tá de ontem porque sou dessas porque estou gravando vídeos no mesmo dia e não vou ficar trocando de roupinha não tá bom gente vai ser com a mesma roupinha, sim, tá bom? Tudo bem? Sem problema, né? Então tá bom. Gente, hoje vim falar sobre um papo, papo cabeça, né? Pra você que tem visão aí do seu negócio, que encara o seu artesanato como um negócio e precisa enxergar o quê? Percepção de valor, tá? Isso é você que vai transmitir pra sua audiência aí nas suas redes sociais, pra suas clientes, né? Pra aqueles que não compraram de você, pra você preparar, né? Preparar esse ambiente aí pras pessoas finalmente comprarem de você. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre a diferença de preço e de valor, tá? Preço é literalmente um número, a etiqueta é o cifrão, não tem muito o que falar, né? É preço e fim, tá? Valor é o percebido, né? Ele vai além do preço, da etiqueta, tá? É o quanto o seu cliente está disposto a pagar por aquilo que você faz, pela sua entrega. É a percepção que ele tem, né? Do seu trabalho, tá bom? E é você que vai transmitir isso pra sua audiência, pro seu cliente, tá? E a percepção de valor você precisa transmitir, mas a percepção é do outro. É ele que tem sobre o seu trabalho, mas você precisa cultivar isso, reforçar isso, propagar isso. Que o seu trabalho tem valor e não preço, tá? Claro que você precisa dar sentido a isso, né? Não é fazer qualquer tipo de trabalho e querer que ele tenha valor. Então, comece você valorizando aí o seu trabalho em vários aspectos, tá? Mas a percepção, ele vem do outro, tá? Então, muitas pessoas têm e muitas pessoas não têm percepção de valor. Muitas pessoas só enxergam o preço mesmo nas coisas, tá? Então, esse papo de que artesanato não é valorizado, não cola, tá? Porque o artesanato é valorizado, sim. Mas algumas pessoas têm a percepção de valor que o artesanato tem e outras não. E você tem que vender pra quem? Pra quem tem essa percepção de valor mesmo, né? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Falando de curso, né? A transformação que um curso aí pode causar na sua vida. Seja de prática, seja de método, independente do curso, tá? Não tô aqui falando do meu curso, tá, gente? Só pra dar um exemplo pra vocês. E aí, a pessoa coloca todos os pontos, todas as transformações que aquele curso proporcionou na vida dela, né? E quanto você pagaria nesse curso? Nossa, pagaria dois mil reais ou muito mais. Quando o curso, na verdade, vale o quê? Só seiscentos reais. Você tá entendendo a percepção de valor? Porque aquilo transformou a vida dela, né? Então, isso é percepção de valor. Ele vale muito mais do que aquilo que... Do que está sendo ofertado, na verdade. Isso é percepção de valor, tá? E como você... Como você mostra valor e não preço, tá? Tem minha colinha aqui, tá, gente? Quando você atinge o quê? O sentimento da pessoa. Você precisa... Porque o valor, ele tá aqui, ó. Aqui, aqui é emoção, tá? Quando você consegue atingir a emoção, você consegue trabalhar o lado valor do seu trabalho, tá? E isso você faz no seu dia a dia, na forma que você comunica, na forma que você apresenta o seu trabalho. As pessoas têm feito isso de forma muito robotizada, né? De forma muito fria, de forma muito automática. É nome do produto e preço e me chame no WhatsApp. E assim a coisa não funciona. Você precisa criar a sua base. Você precisa mostrar pra sua audiência que ela é importante pra você. Precisa ter cuidado, ter carinho, ter respeito. E as pessoas estão fazendo das redes sociais uma vitrine de venda e de venda fria, né? De venda direta. E isso não vende. Isso só desvende. Então, se você tá fazendo isso aí do outro lado, tome cuidado, né? Com a forma que você está apresentando o seu trabalho. Então, mostre valor, né? Em todos os aspectos e tenha cuidado, tá? Tenha cuidado com a forma que você apresenta o seu trabalho. Porque se você está fazendo isso de forma robotizada, você está prejudicando o seu próprio negócio. Então, atinja o emocional, tá? Conte histórias. Lembra do vídeo, não lembro qual vídeo, um dos primeiros que histórias conectam? Atinge o emocional das outras pessoas, né? Fale sempre com muito cuidado, muito amor e respeito. Que esse resultado, com certeza, vai ser diferente. Você vai conseguir mostrar que o seu trabalho tem muito mais valor. Aliás, tem valor e não preço. Combinado? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica do vídeo de hoje. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Se você está no Facebook, segue aí, curte. Enfim, no Instagram, a mesma coisa. Deixa um comentário. Marca alguém aqui para que esse vídeo se espalhe para outras pessoas, né? E você vai estar me ajudando e vai estar ajudando outras arteiras também. Combinado, um beijo e espero vocês amanhã. Tchau, tchau.